Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se vocês forem novos ou novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever nesse canal se vocês ainda não forem inscritos. Gente, hoje por aqui eu vou gravar um pouquinho da minha rotina, né? Como eu falei, às vezes a rotina parece ser bem enjoativa, mas como vocês estão pedindo pra ficar bastante ativo por aqui, porque ultimamente eu tô muito desativa, eu vou começar a gravar a rotina normal mesmo do meu dia-a-dia, por mais que às vezes seja repetida, mas eu vou tentando ir gravando o que eu consigo por aqui. Esses tempos andou faltando muita água, então eu tenho muitas roupas pra lavar e aí eu preciso lavar as roupas. Você vestiu uma luva no pé, não pode, vai lá tirar. E aí eu vou começar... Tira o casaco, já tá calor. Fala oi, pessoal. Pessoal. Gente, a Eloá, ela acordou já faz bastante tempo, a gente já até almoçou. Só que aí a gente tá por aqui em casa hoje, tá? Eu e elas, o Danilo já saiu pra trabalhar. Aí eu vou colocar as roupas pra lavar. A gente ficou bastante tempo com muita falta d'água. Então eu já enchi o tanquinho ontem pela noite, pra lavar pelo menos as meninas hoje, né? Porque aí dá pra encher na máquina eu mesma ir lavando. Porém, eu gosto de lavar no tanquinho e colocar pra enxaguar e se trefugar na máquina, né? Quando é as roupas, porque termina mais rápido o serviço, né? E a roupa sai mais limpa também. E assim, eu vou lá. Agora junto com vocês. E aí, como eu já tenho que lavar o quintal também, porque o quintal, gente, é uma coisa que tem que se lavar todos os dias. E pela falta de água, tem uns três dias que a gente só tira as fezes da Maia, né? Tudo. E aí tá um cheirinho bem desagradável, mas é porque realmente, gente, tava sem água e quando chegou a gente não tava em casa, né? Eu tava na minha mãe. Então acabou que ficou pra trás. Mas aí agora eu vou lá, vou limpar. Porque tem que limpar todos os dias, gente. Porque a Maia é cachorro forte e grande. Então ela faz bastante sujeira mesmo. Mas é normal. E é isso. Vamos lá nos acompanhar por aqui. Hoje eu preciso organizar o quarto. Tá bem desorganizado, né? O banheiro eu lavei. Acho que foi domingo de manhã que tinha uma água aqui. Aí eu... É, domingo, hoje é segunda. Então é um fim de... Não, na verdade foi sábado. Sábado de manhã o Danilo lavou o quintal, que ele lavou o carro. E aí eu lavei a casa inteira. Já limpei a casa inteira. Aí faltou só, sabe assim, os específicos aí na hora de lavar as roupas. Eu até coloquei no Instagram que foi que a água foi embora. E aí ficou a louça que tava na pia sem lavar. E as roupas também que eu queria lavar, ficou sem lavar. Peraí, Elô. Já a mamãe vem. E é isso. O quarto das meninas também, como elas tão brincando, elas tiram os brinquedos. Daqui a pouco eu coloco elas pra já pegar. Porque elas têm que pegar, né, gente? Se não se acostuma, se tudo é a mãe, tudo é a mãe, então eu coloco elas pra pegar. Preciso limpar esse ventilador aqui também, ó. Tá bem sujo. E ele ajuda muito, gente. Vocês não têm noção. Mas é isso. Agora vamos lá, né? Estou indo lá pra pintar junto com vocês. Que eu vou começar a colocar azul pra bater. E a Maia se soltou. Se vocês verem a bagunça que ela fez aqui no lixo, vocês não têm noção. A Maia, ela é uma cachorra que ela, pra estressar, é dois minutos. Porque tudo que ela se solta, ela quer rasgar. Por isso que lá no Senteia ela não ficava solta, da coleira. Porque tudo ela come e aí ela passa mal. E ela tem, gente, bastante ração. Não tem falta de ração não também. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto